Comprar, vender ou trocar aparelho celular, tá fácil, é Supercell, desbloquear, com tecnologia de pontas e técnicos altamente treinados, também é Supercell em dois endereços, Pablo Aldoni, Avenida Minas Gerais, Supercell, este é o nome. Gente, tá sabendo? É a semana, carro na mão, tá valendo 72 meses pra pagar, é, sem entrada. A primeira parcela, daqui a 60 dias, as menores taxas do Brasil, em todo o país, em todas as agências, credenciadas pelo Banco BV, é o BV Financeira e a semana, carro na mão. Essa semana sim, você compra um carro, do dia 17, que foi, né, quinta-feira agora, até o dia 30, você não pode perder essa promoção. Bom, de volta, tá aí pra vocês a Multicarida dos Araújos, eu e o Marcos. Marcos, pode entrar, como é que vai Marcos? Tudo bem? Pode chegar mais? Tudo bem, obrigado, Guilherme. Chega mais pra cá, Marcos, chega mais pra cá. Vamos lá, fazer ofertas, hoje tem ofertas, não tem, meu? Ô, Guilherme, eu tive que até colocar os óculos. É mesmo? Pra conseguir enxergar as ofertas, tão pequenininhas, tão pequenininhas que eu tive que usar os óculos. Vocês entendem, né? Braço tá pequeno, aquela coisa toda. Os cabelos tão ficando brancos. Então, vamos lá, começar com a primeira oferta, é qual? É o Gol, é isso? Vamos lá. Bom, um Gol com apenas 9 mil quilômetros rodados, ano 08, modelo 9, novíssimo. Então, esse carro hoje vai te custar apenas 25 mil e 500 reais. E você pode pagar em 72 vezes também. Exatamente. Com a primeira parcela, pra daqui 60 dias. Exatamente. Outro carro que eu tenho é o quê? É Polo, é isso? Bom, eu tenho um Polo 067, completo mais roda, já é a frente nova. Esse carro, vou te fazer nele apenas 35 mil reais. 35 mil reais em 72 vezes, fica baratinho isso pra você aí, meu. Vamos lá, o próximo carro que eu tenho é Golf. Bom, é um Golf Generation, com a digital e couro, novíssimo. Esse carro hoje é 31 mil reais. 31 mil reais, olha aí, 31 mil reais. Vamos lá, cinegrafista, o próximo carro que eu tenho agora é uma picape. É o quê? É S10, não? É uma F250. Uma F250, muito bem. É o carro mais procurado. Estou vendo a traseira dela aqui. Na realidade, hoje é uma das picapes mais procuradas. Ainda mais com essa motorização de seis cilindros. É um carro que eu faço nele hoje, 41 mil reais. Vamos lá, a próxima oferta é Dublou, é isso? Isso, uma Dublou LX 1.8 com ABS Airbag, além dos itens da versão. Esse carro hoje vai te custar apenas 47 mil reais. 47 mil reais, agora eu tenho aqui um Fiesta. Eu tenho um Fiesta Street, ano 2, modelo 02. Esse carro está pra 14 mil reais. 14 mil reais. Vai você mesmo, câmera 3, lá no fundo e mostra pra mim. É outra picape, é isso? Bom, é uma L200, é 0101, é um carro que hoje vai te custar 35 mil reais. 35 mil reais? Apenas, 4, 4, tá? Excelentes, excelentes. Olha, faz o seguinte, pra não ter informações ou fazer sua conta proposta, basta você ligar pra cá e falar com o Marcos do 0, operadora 3, 3. 3, 2, 7, 5, 1, 1, 6, 6. Ou pelo celular. 9, 9, 6, 1, 3,000. 9, 9, 6, 1, 3,000. Marcos, muito obrigado a você. Eu agradeço. Uma ótima tarde e bons negócios, tá bom? É nosso. E você não pode perder, o Semana Carro na Mão continua aqui nessa loja também, na Multicarinha dos Araújos. Vamos lá, TV Car, negócio pra gente, é coisa séria. Próximas ofertas. Lembre-se sempre desse nome, Vindraceiro do Norte, em Vindos do Forte, em dois endereços pra você, em Governador Valadares e na cidade de Caratinga. Faça o orçamento sem compromisso. Vindraceiro do Norte, em Vindos do Forte. Zero operadora, três, 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 dois, sete, cinco, oito, quatro, quatro, quatro. De volta com vocês, aqui na Paiva Motos. Paiva Motos tem ofertas imperdíveis. A partir de agora, Ellen, chega mais Ellen. Olá, Kenneth, tudo bom? Vamos lá, começar com a ronda. Vamos começar, que a gente tá cheio de ofertas essa semana, tá, Kenneth? Pra começar, uma bizinha sem cilindrada, partida elétrica, na cor vermelha. Motinha 2002, 2003. Gente, por apenas 3.200, tá com o pneu traseiro zerado, zerado, hein? 3.200, foi o pneu zerado, zerado. Nossa, mas é tanto parangolé que eu vou te contar, né? Não é parangolé, é a realidade, Kenneth? Então, vamos lá, outra moto que eu tenho aqui, aquela é 150? É uma Titan 150 2008, 2000... Desculpa, Kenneth, é uma Honda Fan, não dá não pra gente ver daqui, mas é uma Honda Fan 2005, 2005, na cor azul. Moto super nova, por apenas 3.800, ainda tem financiamento? 3.800, exatamente, Kenneth. Muito bem, aqui eu tenho uma XTZ. Isso é uma XTZ 2008, 2008. Essa moto tá com apenas 2.500 km rodado, a moto é zerada, Kenneth, por apenas 5.900. 5.900, agora é uma cinza ou prata que eu não sei? Agora é uma Titan 150 2008, 2008 KS, moto super nova, super nova, Kenneth, por apenas 5.500. 5.500. Exatamente, 5.500. Muito bem, aqui eu tenho uma 125, é isso? Isso é uma Titan 125 2003, 2004, motinha super nova, é o último lançamento, nem da 125 que teve. Moto super nova, super nova, é raridade, por apenas 3.800. 3.800, já. Exatamente. E eu aceito a sua jura, não beba na troca também, né? Com certeza, Kenneth, é só trazer pra gente. Traz a jabiraca que tá encostada aí, já tá sem roda, pneu furado, aquela coisa. Vamos lá, o que eu tenho ali agora? É uma Tornado 2002, 2002. Kenneth, essa moto é super nova, ela é raridade, raridade. Ela é 2002, 2002, nessa cor azul. Gente, presta atenção, por apenas 5.800, ainda tem financiamento, tá? 5.800 e tem financiamento. Com certeza, Kenneth. Outra Honda Bis, olha aí. É uma Bis 2004 2004, moto super nova, KS. Kenneth, por apenas 3.100. Vamos lá, agora essa máquina ali, o Aronet. É uma Aronet 600, Kenneth 2009. Botela, botela, botela. Ah, Kenneth. Botela, botela, botela. Não, senta nela, Kenneth. Ô, Kenneth, até que você ficou bonitinho. Isso aqui é o que? Mas eu sou bonita, isso aqui não tem olhos pra mim. Bonita. Ficou até bonitinho, combinou, Kenneth. Jesus Cristo. Linda, né, Kenneth? Ela é 2009, ela é zero quilômetro. Na compra dessa moto, Kenneth, você ganha emplacamento total, tá? E esse capacete, afinal de contas, por que que é tá aqui, hein? Pra enfeitar a moto, é um brinde, é brinde. É comprar a moto, leva o capacete. Com certeza, Kenneth. Dá pra quanto essa moto hoje? Essa moto, ela tá apenas 35 mil, tá, Kenneth? 35 mil reais. Ganha emplacamento total, total. Fica aqui do meu lado, Ellen, fica aqui do meu lado. Fala pra mim aqui, pra produção. O telefone, pra informações, é o 0, operadora 33. 3273-2202. Ou, se preferir, pode ligar no 8823-8269. Ou então, passar aqui na Avenida Brasil, né, Kenneth? É o número... 13954. É isso aí, Ellen, obrigado você. De nada, Kenneth. Agora eu vou dar a volta, pode me dar o capacete. Vai lá, Kenneth. Lá. TVK, negócio pra gente é coisa séria, eu volto já, já. Se você precisar de peças, acessórios, kits pra embreagem, tudo pra suspensão, paróis, lanteras, para-choque, esse nome é certo. GV Autopeças, o menor preço da região. Aqui, na Rua 13 de Maio, utiliza o nosso serviço teleentrega, 0, operadora 33-327-786-00. De volta com vocês. E lembrar, da semana, carro na mão do Banco BV. 72 meses pra pagar 60 dias pra primeira parcela, é sem entrada. Taxas imperdíveis. Procure nas concessionárias autorizadas pelo Banco BV. E falar nisso, essa concessionária aqui que você vê, a atual Volkswagen, na Praça Júlio Soares, em Valadares, está credenciada pelo BV e está participando dessa promoção. Tudo bem, Juliana? Jóia, Kenneth. Tá ou não tá? Jóia, tá participando. Eu comei com o salão tão bonito, Kenneth. Todo enfeitado, esperando o nosso cliente. Aproveita que essa promoção, você manda carro na mão, vale pra carro zero e vale pra carro velho também. Vale pra carro semi-novo também, carro usado. Ah, velho não, semi-novo. Semi-novo, usado. Velho não, velho é só o Seca. Eu te mando embora. Vamos lá, a primeira oferta que eu tenho está aqui, é um Crossfox. É um Crossfox 2006-2007, muito novinho, completinho esse carro, Kenneth. E esse carro está por R$ 37,900. R$ 37,900. 60 dias na primeira parcela pra pagar. Só ratificando, eu não tô velho, eu estou usado. Gosto desse carro. Próximo carro que eu tenho, que é Gol Vermelho, olha só. Isso, é um Gol 2006-2007, com trava, alarme, quatro portas. E esse carro a gente financia sem entrada, Kenneth, também está 72 meses pra pagar. Muito bem. E pra quanto ele está visto mesmo, quanto é? R$ 21,900. R$ 21,900. Aqui eu tenho um Palio, o Palio quatro portas, olha só, o Celebration. Isso, é o Celebration, completinho, com ar-condicionado, fibra elétrica, trava elétrica. É um carro show de bola, Kenneth, está por apenas R$ 27,900. R$ 27,900, se pode financiar também. Depois eu tenho o quê? Uma picape, é isso? Isso, é uma picape estrada, Kenneth, de 2007. Cabine estendida, já tem capota marítima, ela tem ar, direção hidráulica, trava, alarme. Um carro muito bom, pra quem precisa de um carro aí pra trabalho. Esse carro está apenas R$ 26,900. R$ 26,900. Aproveita essa semana, carro na mão, dia 17 até o dia 30 só, hein, meu? Vamos lá, o próximo carro que eu tenho é Golf? Que carro que eu tenho é Golf? Isso, o Kenneth, é um Golf, vermelhinho, é um carro 2004, super completo, é um carro luxuoso. Esse carro está apenas por R$ 29,900. E essa promoção é a semana, carro na mão do Banco BV, aproveita e vem aqui na atual. Telefone 0, operadora 3, 3. 21, 0, 8 mil. E o celular que fala com você? 9, 1, 9, 1, 14, 45. Para obter melhores informações, é isso? Isso, obrigada, Kenneth. Obrigado você, querida, uma ótima tarde, bons negócios, tá bom? Ótima tarde, bons negócios. TV Car, negócio pra gente é coisa séria, vamos lá, próximas ofertas.